A CIDADE NO BRASIL Na noite passada, o prédio azul foi invadido. Olhem só que bagunça! Os detetives do prédio azul já estão investigando, mas eles precisam de ajuda. E só você pode ajudar a recuperar as coisas que foram roubadas. Quer testar sua habilidade de detetive? Viva! Então, vamos treinar. Sumiu o sapo de estimação do Juninho do 402. Vamos olhar a câmera de segurança? Olha, filmaram uma pessoa suspeita. Agora, mostra se a pessoa filmada é a mesma pessoa que apareceu na lupa dos detetives. Se for a mesma pessoa, você aponta para o botão verde. Mas se a pessoa for diferente, você aponta para esse botão aqui, o vermelho. Vamos lá, aponta! Parabéns! Recuperamos o sapinho. Vamos treinar mais uma vez? Não se ache o tablet da Maria, filha da síndica do prédio azul. Olhe bem para o suspeito filmado pela câmera de segurança. Agora, você já pode reconhecer. É a mesma pessoa? Aperta o botão. Super! Com a sua ajuda, recuperamos o tablet. Detetive, você iniciou o modo de recuperação. O aquário do Thiago do 704 sumiu. Olhe bem para o suspeito filmado pela câmera de segurança. Agora, reconheça. Yuppi! Conseguimos o aquário de volta. Cadê o carrinho do Jonas do 301? Olhe com atenção. É a mesma pessoa? Uau! Olha só o carrinho recuperado. Cadê o bolo da dona Cátia do 202? Preste atenção no rosto. Agora, olha essa pessoa. É a mesma? Legal! Pronto! Pegamos o bolo de novo. Sumiu o videogame novinho do Beto do 303. Vê se a pessoa suspeita. E agora? É a mesma? Dá-lhe, detetive! Recuperamos mais um. Sumiram com o batom da Aninha do 401. Presta atenção no suspeito. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Muito bom! Batom recuperado. Gente, a bicicleta do Andréia do 403 sumiu. Olhe bem para o suspeito. Não vai se enganar. É a mesma pessoa? Você é demais! Achamos a bicicleta. Os lápis de cor da Jennifer do 304 desapareceram. Olha com atenção para o suspeito. Então, é a mesma pessoa? Mais um. Lápis de cor de volta ao seu lugar. A Sofia do 203 não pôde arrumar o material porque a mochila dela sumiu. Preste atenção no suspeito. É a mesma pessoa? Super! Pusemos a mochila no lugar. Não acham o skate do Roger do 201. Olha bem para o rosto do suspeito. E aí? É a mesma pessoa? Dá-lhe, detetive! O aviãozinho do pedro do 104 desapareceu. Não se esqueça de prestar atenção. O que você acha? É a mesma pessoa? Lacrou! Legal! Agarramos o avião! Sumiu a boneca da Maitê do 302. Olha bem agora. Então, é a mesma pessoa? Pegou mais um! Boneca de volta! Levaram o patinete do Marquinhos do 402. Olhe os detalhes do rosto do suspeito. E aí? É a mesma pessoa? Parabéns! Agora o patinete está bem aqui. Onde foi parar o espelho da Tainá do 103? Veja bem esse rosto. Agora compara. É a mesma pessoa? Viva! Espelho recuperado. Cadê a bola das irmãs do 102? Olha para esse suspeito. Vixe a semei uma pessoa aqui. Pegou mais um! Chutamos a bola para o lugar dela. Onde está o chocolate do pai do Marcinho do 101? Presta atenção nesse rosto. É o mesmo? Super detetive! Recuperamos o chocolate. Cadê os legos dos gêmeos do 204? Olha bem para os detalhes do suspeito. Você acha que é o mesmo? Estamos recuperando tudo! Legos de volta ao dono! Graças a você que é demais! Obrigada! Obrigado.